A presença alemã no Brasil se espalha pelas regiões sul e sudeste. Eles chegaram há mais de 100 anos, vindos principalmente da Pomerânia, região no norte da Alemanha, na fronteira com a Polônia. Pomeródia é a mais alemã de todas as cidades brasileiras. As famílias que vieram para esta região de Santa Catarina há 150 anos lutam para preservar a língua e as tradições pomeranas. Chicos, singen, anjo A presença alemã de todas as cidades brasileiras. Dragos